Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Satanás estaria no céu ou na terra. Bem, Satanás circula nessas duas esferas, no céu e na terra. Ele não é onipresente nem onisciente, mas ele é capaz de ir de um lado para o outro e ele também é capaz de saber muita coisa porque ele tem ao seu serviço um número incontável de assessores, de anjos caídos, de espíritos imundos para fazerem esse trabalho de informação enquanto ele se ocupa com as questões mais importantes para ele. Na realidade, pense no tanto de informação que você tem hoje, porque você tem muitos amigos nas redes sociais. Agora imagine Satanás que tem um número incontável de anjos que caíram e o seguiram, espalhados por todo lado, colhendo informações para ele, para ele saber de tudo o que está acontecendo em todo canto. Na tentação de Jesus, você encontra Satanás na terra, tentando o Senhor no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso está em Mateus 4, versículo 1. No livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, ele estava no céu, ele aparecia lá no céu. No capítulo 1 diz assim, E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Alguém poderia dizer assim, mas isso foi antigamente, depois ele caiu, foi lançado fora do céu. Ah, é? Então, em Efésios, nós somos exortados a lutar contra as potestades do mal, onde? Nos lugares celestiais, ou seja, nos céus. Ali diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais, escreveu Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Ao contrário do que alguns pensam, Satanás ainda não foi expulso do céu. Talvez o equívoco ocorra por Satanás ser um anjo caído, e alguns acharem que isso significaria que ele caiu do céu. Mas não é. Esse caído é no sentido da sua posição. Quando um governador cai, isso não significa que ele levou um tombo, ou tenha sido expulso da cidade onde morava, não. Ele simplesmente perdeu a sua posição, perdeu o seu cargo de governador. A queda de Satanás, no sentido posicional e não geográfico, físico, você pode encontrar em Isaías 14, de 12 a 14, e Ezequiel 28, de 12 a 18. A maior evidência de que ele e as suas hostes continuam no céu, é a passagem de Efésios 6, 12, na qual nós somos exortados a lutar em oração contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, onde? Nos lugares celestiais. Então, eles estão lá. Eles estão lá em cima. Se Satanás e seus anjos já tivessem sido expulsos dos lugares celestiais, e vivessem hoje exclusivamente na Terra, Paulo teria nos enganado em relação ao alvo para onde nós temos que apontar as nossas armas em oração. Este é apenas mais um dos equívocos da teologia do pacto, que considera o Apocalipse um livro meramente simbólico, que, segundo eles, descreveria coisas que já teriam acontecido ao longo da história. Os que dizem isso fazem do apóstolo João, não um profeta, mas um historiador. O diabo será expulso, sim, do céu, juntamente com seus anjos, em Apocalipse 12, que ainda não aconteceu. Então, ele estará em tempo integral na Terra, perseguindo a mulher que dera à luz o varão. Apocalipse 12, 13. Que mulher é essa? Não, não é Maria, não é... Não, a mulher... E não é a igreja também. A mulher que deu à luz o varão é Israel. Essa mulher de quem veio o varão, que derrotou o diabo, é Israel. Pois sabemos porque a salvação vem dos judeus, como fala em João, capítulo 4, versículo 22. Isso nos fala do tempo de grande tribulação, essa queda de Satanás, do tempo de grande tribulação, pela qual passará o remanescente judeu fiel, que irá se converter após o arrebatamento da igreja. A passagem completa você vê a seguir. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na Terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia, Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, óis céus, e vós que neles habitais, Ai dos que habitam na Terra e no mar, porque o Diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na Terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Apocalipse capítulo 12, versículos de 9 a 13. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net